Olá a todos do canal Hot Notícias. Galera, é o seguinte, chega junto aqui e já fala quem vocês querem que ganhe um BBB depois da saída da Elana, hein? Quem vocês querem? Paula? Ariane? Alan? E aí, comenta aqui, diz porquê. Hot, eu acho isso. Hot, eu acho aquilo. E aproveita e se inscreve no canal, sempre falo que mais de 80% passam por aqui e se esquecem de se inscrever, ok? Não se esquece dessa vez e deixe seu like. Pessoal, é o seguinte, tivemos essa semana aí a eliminação da Elana, ok, galera? Ela que vinha crescendo aí na pesquisa geral, ela estava chegando ali junto com a Paula, mas quando ela bateu de frente com a Carol, né, e a Paula, a coisa complicou. E ela acabou saindo do BBB Brasil 2019. Portanto, restou essa galera aqui, ó. Alan, Carol, Gabriela, Ariane, Rizia, Rodrigo e Paula. E vamos aqui direto e reto para saber como está esse percentual aí, né? Está aqui fora de ordem, mas eu vou colocar aqui, galera. Lá em último, Rizia com 2,28% apenas, tá certo? Temos depois aí o Alan com 6,10%. Rodrigo com 6,11%. Vemos aí a Gabriela com 9,77%, ok? Depois temos Carol Peixinho com 16,6%. A Ariane aparece aí com 17,11%. E galera, quem é que está em primeiro colocado, hein? 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 Raimundo Donato? Não, de jeito nenhum. Vocês conseguem adivinhar? Ah, bom, sobrou 11, ficou fácil, né? Mas o percentual, vocês não sabem, eu tenho certeza. Porque depois da série da Elana, a Paula está com um percentual muito alto. 42,03%. 42,03% é essa enquete atual da UOL, ok, galera? E esse percentual dela é bem expressivo. A Paula que cometeu algumas garfes, alguns erros, algumas coisas que o pessoal aqui fora não gostou. Mas mesmo assim, ela teve um certo carisma até aquele jeito dela, que a galera acabou aí pesando na balança e aprovando. Tá certo? Então é isso, gente. Ela tem aí, repito, 42% e é a favorita a ser campeã do BBB 2019. Vamos aguardar que até o final do BBB vamos colocar aqui as enquetes, porque o canal é conhecido por acertar todas as enquetes. Erramos apenas uma, hein? Uma em tantas enquetes feitas até hoje, ok? É isso aí, gente. Deixa aqui o seu like pro vídeo, se inscreve no canal, repito, aqui as notícias são hot notícias.